Os vereadores de Tubarão estiveram reunidos na noite desta quinta-feira para discutir sobre o projeto de lei de autoria do vereador João Fernandes, aprovado por unanimidade. O projeto autoriza o Poder Executivo a criar o Polo da Indústria de Confecções e Malhas no bairro Guarda Margem Esquerda. Nesta sessão, os vereadores apresentaram 15 requerimentos, uma indicação e dois projetos de lei. Além do projeto de resolução que concede licença de 30 dias para o vereador Ivo Estapazol. Quem assume interinamente é Jairo Cascais. Também foi votada a comissão especial para analisar a questão do abastecimento de água para o município de Capivari de Baixo.